Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 16 versículos 13 a 19 Naquele tempo Jesus foi a região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos Quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas Então Jesus lhes perguntou E vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Messias, o filho do Deus vivo Respondendo Jesus lhe disse, feliz és tu Simão Filho de Jonas Porque não foi um ser humano que te revelou isso Mas o meu Pai que está no céu Por isso eu te digo Que tu és Pedro E sobre essa pedra Construirei a minha igreja E o poder do inferno Nunca poderá vencê-la Eu te darei as chaves Do reino dos céus E tudo o que tu ligares na terra Será ligado no céu E tudo o que tu desligares na terra Será desligado no céu Caríssimo irmão, caríssima irmã A igreja celebra hoje a cátedra de São Pedro Pedro e Paulo são celebrados juntos No dia 29 de junho, no seu martírio Pedro foi crucificado Paulo teve a sua cabeça cortada Paulo é celebrado também no dia 25 de janeiro Na sua conversão E Pedro é celebrado também hoje Na cátedra de Pedro Quer dizer, na missão que lhe foi dada A missão De ser aquele que Se torna fundamento Da prática de igreja Para todos os cristãos Um homem com seus limites Com as suas fraquezas E no entanto Escolhido gratuitamente por Deus Um homem que se tornou Sinal de unidade para a igreja Que até hoje Nos seus sucessores E hoje o sucessor de Pedro Se chama Francisco Até hoje A igreja celebra E caminha na dimensão da unidade De Pedro nós aprendemos A professar a fé Mesmo com todos os limites Que possamos ter Cada um de nós É chamado a renovar A refazer a sua profissão de fé E com toda certeza Alguma expressão de igreja Brota em torno de nós Justamente Porque nós somos capazes De reconhecer Jesus Cristo Como Senhor Como Salvador Como Filho de Deus É palavra de vida eterna É palavra de vida eterna Super Tchau